A colheita da maçã na Serra Catarinense começa na primeira quinzena de fevereiro e as empresas já estão recrutando trabalhadores. Muitos formaram fila hoje cedo na porta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em Lages, onde uma das fruticulturas começou a seleção. Jorge, que está desempregado há seis meses, espera ser um dos 600 contratados da empresa. A gente que tem fila sempre tem que estar, né? É sempre preciso, né? Daí a gente sempre tem que estar correndo atrás. A estimativa do sindicato para esta safra é que em toda a região sejam contratados mais de 2.500 trabalhadores. O gerente de recursos humanos espera avaliar mais de mil candidatos. A procura é grande, né? A procura é grande e felizmente a gente quase consegue atender a nossa necessidade aqui na região. Este ano as contratações começaram pelo menos dez dias mais cedo, porque a colheita também vai acontecer antes do tempo. O clima antecipou a safra. Nessa época, a mão de obra especializada aqui na região não é suficiente. Então, é necessário vir pessoas de outros estados para poder fazer com que essa colheita se faça dentro do prazo previsto, senão a maçã acaba se perdendo na lavoura. A colheita deve durar pelo menos três meses. Os trabalhadores contratados terão a carteira assinada para cumprir uma jornada de oito horas diárias e receber um salário mínimo.